Te Conheço Te Conheço mais que a mim Eu sei bem o que te digo Pode até jurar por Deus Ou por tudo o que quiser Você nunca vai mudar Teus defeitos são iguais Por isso eu digo Esqueça-me Meu bem, me dá um tempo Você não vai mudar O seu jeito de amar Agora num momento Esqueça-me Eu sei que sou culpado Já não tem solução Não tem mais condição Está tudo acabado Eu confesso que errei Mas eu sempre Fui sincero Pois eu juro que te amei Você é Tudo o que eu quero Fale o que quiser falar Eu não quero acreditar Já não quero o seu amor Nada seu Nada seu seja o que for Por isso eu digo Esqueça-me Meu bem, me dá um tempo Você não vai mudar Você não vai mudar O seu jeito de amar Agora num momento Esqueça-me Esqueça-me Eu sei que nunca é tarde Você não tem valor Nem mesmo tem amor Assuma que é covarde Assuma que é covarde Para que esse amor Não me mate de amor Quero matá-lo antes Jornalde De médma Eu 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 Eu